Quem pariu Bolsonaro? Quem pariu Trump? Vamos supor que o golpe contra a Dilma se feche, como diz o Lula, e o Lula não possa ser candidato em 2018. Vamos supor que vá ter eleição em 2018. É sempre uma hipótese. Vamos supor que o ladrão presidente continue presidente até 2018. Vamos supor que essa política econômica de depressão com deflação continue até 2018 e isso provoque desemprego em massa. Então, é bom se preocupar com Bolsonaro. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. É bom se preocupar com Bolsonaro porque foi assim que o Trump se elegeu e ninguém acreditava no Trump, como muitos hoje não acreditam no Bolsonaro. Quem pariu o Trump? Quem pariu o Trump, em boa parte, foi a política econômica. A política econômica que criou o trabalhador desempregado, o trabalhador sem esperança. No caso dos Estados Unidos, o trabalhador branco, desiludido com a política econômica, foi quem pariu o Trump. E sim, juntos, nós vamos fazer a América grande de novo. Foi assim que o Trump se elegeu. Ninguém levava o Trump a sério. Ele era caricato, ridículo demais para ser presidente dos Estados Unidos. E se elegeu. E quem pariu Bolsonaro? Não, 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 não. É a única coisa boa do Maranhão, o presidente Pedrinhas. Quem pariu Bolsonaro? Quem pariu Bolsonaro foi o juiz Moro Imparcial de Curitiba. Ele fez um trabalho sistemático de desmoralizar os políticos e a política. Esse foi o primeiro favor que o juiz Moro fez ao Bolsonaro. A política fede. O dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e outros dois ex-executivos do grupo, prestaram depoimento hoje na ação sobre um terreno e um apartamento, que segundo a força-tarefa da Lava Jato, seria um pagamento de propina para o ex-presidente Lula. O segundo grande favor que o juiz Imparcial Moro de Curitiba fez ao Bolsonaro foi destruir a economia brasileira. A economia brasileira da engenharia pesada, dos estaleiros, do programa nuclear. Segundo o professor Luiz Gonzaga Beluso, só o juiz Moro Imparcial de Curitiba, sozinho, ele sozinho e mais ninguém, só ele criou um milhão de desempregados. O juiz Sérgio Moro rebateu os questionamentos da defesa do ex-presidente Lula, que recorreu da sentença de nove anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. E disse que o mais importante é a realidade dos fatos, e não a aparência. O juiz Sérgio Moro participa nesse momento de uma homenagem da revista americana Time, em Nova York. A revista afirma que Moro é tratado pelos brasileiros como um ídolo do futebol pelo trabalho de combate à corrupção. É por tudo isso que o Bolsonaro é o segundo lugar nas pesquisas. Só perde para o Lula, se o Lula for candidato. Quem pariu o Bolsonaro? Quem? O Moro e a Globo. O ex-presidente, esse vagabundo do ex-presidente, não tem exército não. É exército aqui do Atenu. É o de Caxias. É o exército que nos deu independência. É o exército que nos uniu. É o exército que garantiu a nossa democracia há pouco tempo. É! Não falam pelo exército, mas falam como cidadão do exército. Canalhada do PT. Ouçam roubar nossa liberdade, que vocês vão ver o truco e o nosso exército vai dar em vocês. Aplausos! 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 Aplausos!